O Saber Direito desta semana é com o professor Fabrício Alves. O curso é sobre Direito Digital. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br Olá, estamos de volta ao estudo do Direito Digital. A aula de hoje é sobre a interdisciplinaridade do Direito Digital em face dos demais ramos do Direito. Como dissemos na primeira aula e novamente na segunda, o Direito Digital compreende um ramo do Direito muito específico e peculiar, uma vez que ele se empresta dos demais conhecimentos jurídicos, dos ramos tradicionais, para a propagação de suas propostas científicas. O Direito Digital não compreende um ramo plenamente autônomo, muito embora tenha elementos suficientes para lhe dar a autonomia necessária à classificação acadêmica, e até mesmo científica, porém depende essencialmente do estudo de outros ramos do Direito para sua concretização. Nesse sentido, vamos analisar o impacto dos demais e dos principais ramos do Direito sobre o Direito Digital. A começar pelo Direito Administrativo. Seria correto falar em um Direito Administrativo Digital? Sim, é correto. Existem efetivamente uma série de disposições nas legislações tradicionais, nos ramos do Direito Tradicionais, que se interessam ou pelos quais se interessa o Direito Administrativo. Um caso muito específico, vamos tratar, por exemplo, vamos falar, por exemplo, das licitações. O que é o pregão eletrônico, se não uma forma de interação entre o Estado e os possíveis negociadores com o Estado? O pregão eletrônico se concretiza através de tecnologias da informação. E não somente isso, o que dizer com relação ao acesso à informação, que é um direito constitucional recentemente regulamentado pelo Congresso Nacional? A Lei de Acesso à Informação traz diversos elementos necessários à execução desse direito. E hoje, na prática, o que se observa, mesmo porque com a regulamentação do Poder Executivo, o que se observa é justamente o uso de plataformas eletrônicas e plataformas de tecnologia da informação para permitir a concretização desse direito ao cidadão. No âmbito do Poder Executivo Federal, por exemplo, boa parte dos órgãos vinculados à Presidência da República vinculados, de alguma forma, à administração direta ou indireta, depende de tecnologias da informação para prover esse conteúdo ao cidadão que lhe chega em demanda. Esses elementos são fortemente relacionados ao direito digital. Não somente o Poder Executivo, no que interessa ao estudo do direito administrativo, tem esse elemento relacionado ao direito digital. O Poder Legislativo também tem. Ora, boa parte das demandas relacionadas ao controle social no Poder Legislativo dependem da internet, dependem das tecnologias da informação. Já se tem notícia, inclusive, de perfis institucionais, perfis oficiais de órgãos dos poderes executivo, legislativo e até mesmo judiciário, que prestam informações públicas através de redes sociais. Em que medida isso importa para o estudo do direito administrativo? Importa e muito, na medida em que o poder constituído, o poder público constituído, precisa observar, antes de prestar o serviço, se o que ele está praticando, se o que ele pretende praticar está em consonância com os princípios constitucionais que regem a atuação administrativa, que regem o seu funcionamento. Por isso, não basta idealizar e prover aquele serviço. É preciso observar também as consequências, e não somente as consequências, a licitude desses atos. Ora, mencionei, na aula passada, um caso peculiar, fruto de uma decisão inovadora e que agora pauta a jurisprudência do STJ. Em que medida pode o cidadão, ou por meio do seu advogado, ser isento de alguma consequência legal relacionada a prazos processuais, quando o erro que o levou a praticar essa irregularidade processual está motivado por um ato administrativo do órgão judiciário. Quando o órgão presta informações inadequadas, indevidas ou intempestivas, ele pode induzir a erro no cidadão? Pode. E isso hoje tem consequência. Hoje, a jurisprudência já tem admitido que essa informação pública prestada por um serviço inadequado, tem sempre de ser revista em favor do cidadão. Então, na medida em que o direito administrativo está relacionado, efetivamente, à própria manifestação do Estado perante a sociedade, o direito digital se interessa por esse caminho, por esse ramo. Porque hoje temos um Estado digital. E esse Estado necessita de regras jurídicas adequadas à sua ação, à propagação de suas políticas públicas e de suas ações administrativas. Para isso, importa o direito digital, para analisar essas consequências. Bom, além do direito administrativo, podemos mencionar também o direito civil aplicado ao direito digital. Ora, o direito civil, em função das suas várias manifestações e ramificações, diz respeito justamente às relações sociais com o aspecto civil. Ora, se a tecnologia é um instrumento a favor das relações humanas, a favor da sociedade, como que o direito civil não vai se intercalar, se interseccionar com o direito digital? Diversas manifestações regidas por leis civis estão também abraçadas por leis e por princípios relacionados ao direito digital. Citamos também, há mais tempo, direito de família. Ora, falamos da traição virtual. Em que isso importa para o direito civil e para o direito civil aplicado ao direito digital? Se a fidelidade é um dever conjugal, um dever legal, em que medida a traição virtual pode ser compreendida como uma infidelidade conjugal? Isso tem consequências ou não tem consequências para o direito, para o estudo do direito? Há decisões nesse sentido, no sentido de que há consequências, inclusive consequências pesadas para o cônjuge infiel. A depender de condenações relacionadas ao dever de indenizar, a depender de estudos relacionados a essa fidelidade, a esse dever de fidelidade, o direito civil compreende as relações humanas e as relações sociais no âmbito civil. E isso naturalmente repercute e atrai o direito digital. Outro caso muito envolvido pelo direito civil, o que diz respeito às próprias relações contratuais, obrigações e responsabilidades dos cidadãos quando praticam e realizam negócios entre si. O direito imobiliário, por exemplo, o direito condominial, pode o direito digital interferir nesses ramos do direito? É claro que sim. Hoje nós já temos, inclusive, legislações que disciplinam a votação eletrônica em assembleias de acionistas. Temos legislações que autorizam a realização de assembleias de condôminos, sem que isso importe uma ilegalidade. Se há essas relações, se a tecnologia da informação permite, naturalmente que o direito se sente envolvido e naturalmente que o direito digital aproveita essa oportunidade para se aplicar também. E não somente isso, o direito civil se estende por diversas outras formas. Temos aí relações intrínsecas do direito civil com o direito digital, quando nós tratamos, por exemplo, de negócios tradicionais, comercialização tradicional, direito do consumidor. Há necessidade de uma legislação digital específica, com toda certeza. Mas, enquanto ela não houver, haverá também uma aplicação, digamos, suficiente dos demais ramos para aquele caso concreto. Nós temos episódios bastante interessantes no histórico da jurisprudência nacional que dizem respeito a esse fato. Mas, talvez, nada seja tão interessante, do ponto de vista da curiosidade científica, do que a aplicação do direito penal ao direito digital. Não há dúvida de que as ferramentas eletrônicas, elas potencializam as relações humanas. Só que isso ocorre para o bem e para o mal. Há, naturalmente, uma necessidade de se prever, mesmo em função da principiologia do direito penal, de se prever os tipos penais específicos. Quando não há essa previsão, utiliza-se do enquadramento em outros elementos, em outros tipos penais aproximados. Mas, nem sempre isso ocorre de forma adequada. Falamos, na aula passada, da vingança pornô, que não tem um tipo penal específico, não há previsão legislativa dessa conduta com a sua consequente criminalização. Daí que há necessidade de se aplicar. Será que a vingança pornô se enquadraria em um dos crimes contra a honra? A doutrina que entende que sim, é a doutrina que entende que não. E, assim como a doutrina se posiciona, a jurisprudência também se posiciona. Talvez seria o caso de legislar, talvez não. A depender do interesse, a depender da teoria que fundamenta as ações do legislador. A necessidade de criar novos tipos penais, a necessidade de criar ou adequar tipos penais existentes, o tempo dirá. Veja que nós já tratamos direito administrativo, direito civil e direito penal. Assim como qualquer outro ramo do direito, que de alguma forma utiliza a tecnologia da informação, ou melhor, cujo cidadão, na prática de suas ações, utiliza a tecnologia da informação, atrairá os interesses do direito digital. Além disso, é preciso observar, o direito digital também tem normas próprias, embora sejam escassas, mas tem. E elas são suficientes a lidar a autonomia científica. Nada impede, porém, pelo contrário, estimula-se que o direito digital caminhe sempre para e passo com o direito tradicional. Trata-se de um estudo que apresenta uma compreensão diferenciada dos instrumentos, das ferramentas tecnológicas, para uma correta aplicação do direito. Bom, falamos do direito administrativo, direito civil e direito penal. O que dizer com relação ao direito eleitoral? Ora, um fato extremamente peculiar que houve nas penúltimas eleições gerais foi a aplicação de multa que o TSE, que a Justiça Eleitoral, destinou a um candidato, a um certo candidato, a um cargo majoritário, em função do fato de ter utilizado uma rede social para se colocar como futuro candidato, infringindo, assim, a obrigação de preservar o calendário eleitoral para a divulgação dos atos eleitorais. Esse episódio gerou uma discussão intensa no judiciário sobre a natureza jurídica dessa rede social. E chegou-se à conclusão de que essa pequena rede social de comunicação era, na verdade, uma espécie de conversa de bar, onde o detentor do perfil, o detentor do usuário, do perfil usuário, propagador da informação, conversa com os seus seguidores, com os seus destinatários. Seria essa uma interpretação correta? O judiciário aplicou corretamente o direito, nesse caso? Houve muitas críticas com relação a esse episódio, com esse julgado, especialmente pelo fato de que, possivelmente, o Poder Judiciário não compreendeu a extensão da ferramenta. São críticas que têm fundamento, que são críticas relevantes e que têm sua pertinência, têm sua razão de ser. Ora, qual a natureza jurídica de uma rede social? Ela significa, efetivamente, um diálogo? Ela significa uma manifestação, como se foi colocado em algumas discussões, em praça pública, onde um cidadão se levanta e resolve discutir política perante os seus aproximados? O que seria, efetivamente? A verdade é de ter uma adequação do direito. Não há, naturalmente, uma resposta específica, mas o estudo dessa jurisprudência de doutrinas criadas e recriadas trará a solução para esse caso. Vamos à pergunta? Bom, dissemos aqui da capacidade e da facilidade do direito digital de se intercalar com os demais ramos do direito. Mencionamos apenas quatro desses ramos. Mas, na verdade, o direito digital se concretiza através de todos os ramos que a ciência jurídica é capaz de produzir. Isso por uma razão muito simples. O direito digital nada mais é do que o estudo das relações jurídicas que decorrem do uso de ferramentas de comunicação e de tecnologia da informação. A partir do momento em que o cidadão utiliza esses equipamentos, utiliza essas ferramentas, ele está ali praticando um fato social que pode ter interesse para a realidade jurídica, para o mundo jurídico. A forma como, então, o direito digital se aplica aos demais ramos do direito vai depender dessa percepção de como a ferramenta eletrônica digital está sendo utilizada pelo cidadão, pela sociedade. No momento em que essa ferramenta, ao ser utilizada efetivamente, independentemente de haver uma correlação entre a sua finalidade e o uso efetivo, mesmo porque o uso pode ser totalmente diverso da finalidade para a qual foi idealizada aquela ferramenta, independentemente disso, o direito digital poderá vir a ser chamado. Na medida em que você compreende que o operador do direito, que o cidadão compreende as peculiaridades daquela situação, baseada no uso do equipamento, o direito tradicional pode ser melhor idealizado, melhor compreendido. A partir desse momento, o direito tradicional tem condição de ser efetivamente aplicado. A concretização é mais aproximada de um ideal de justiça. Se não houver, os riscos sociais são grandes, como esse que eu acabei de mencionar. O uso de uma rede social dentro de um processo eleitoral, pelo fato de haver uma previsão legal específica, gerou um debate que muitos doutrinadores, muitos articulistas consideraram um debate baseado numa decisão indevida do Poder Judiciário, que não teria compreendido a real extensão e a real finalidade daquela ferramenta. E eu retorno à pergunta que eu já pratiquei anteriormente. Pode um compartilhamento puro e simples de uma informação gerar um direito de indenização, por exemplo? violar o direito de um terceiro? Por quê? Essa é uma pergunta extremamente complicada. A complexidade da resposta depende da compreensão do ato, da compreensão do fato. O que é o compartilhamento de uma informação em rede social? Se não, a reprodução de um conteúdo, em via de regra, de forma fidedigna, de um perfil social para outro perfil social. E como mensurar o impacto dessas reproduções? Até este momento, eu não localizei, em todos os estudos que vêm realizados, o único julgado que tem observado a extensão daquele impacto baseado no número de acessos ou de seguidores que houve sobre aquela publicação, sobre aquele conteúdo. Já vi um julgado interessante, inclusive do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ponderou a ausência de dano a uma determinada empresa do ramo gastronômico pelo fato de que o comentário publicado em seu blog não pode ter tido a capacidade de ofender-lhe demasiadamente a sua reputação pelo fato de que o blog teria poucos seguidores. Foi uma análise extremamente interessante. E eu reconheço que o julgador, o juiz que proferiu essa decisão, tinha uma percepção tecnológica bastante interessante. Conseguiu entender a dinâmica da rede social, a dinâmica da internet. Porém, não toda a sua extensão. Por uma razão muito simples. Ora, o conteúdo que é publicado em um blog pode ser simplesmente reproduzido em diversos outros canais de mídia social. De forma que o fato de aquele blog ter poucos seguidores, não necessariamente quer dizer que aquela informação não foi compartilhada em um perfil com um grande número de seguidores. Suponha que uma celebridade tenha detectado aquele conteúdo e resolveu publicar aquele conteúdo em seu mural, em sua página social, com suas centenas de milhares de seguidores. Ora, se havia um número pequeno de seguidores em um canal, que é um blog, esse número já é completamente diverso em outro canal, que é o perfil social em uma rede social. O juiz, quando aplicou o direito nesse caso concreto, no caso negando o pedido de medida liminar para que fosse removido o conteúdo que a empresa reputou ofensivo, ao negar essa liminar, esse magistrado teve uma percepção interessante sobre o direito digital. Porém, não teve uma percepção de toda a sua extensão, possivelmente por desconhecer as diversas formas de compartilhamento e de produção e propagação de conteúdo no âmbito da internet. Dessa mesma maneira, a discussão com relação ao perfil social do candidato às eleições majoritárias. Ora, se aquela rede social foi vista como uma conversa de bar, essa foi uma percepção que muitos criticaram, porque justamente há uma interconexão entre as diversas mídias sociais. O que é publicado em uma mídia social pode ser reverberado, reproduzido em diversas outras mídias, inclusive que nada tenha relação, mesmo essencial e até mesmo orgânica, com aquela rede social original. Ora, o conteúdo de um blog pode rapidamente virar conteúdo de uma rede social. E aquele conteúdo pode virar também uma informação reproduzida por um perfil de uma rede social transmissora de vídeos, por exemplo. Então, algo que foi criado com uma concepção pode trafegar pela internet e se propagar de maneiras diversas e com alcances diversos. Nesse sentido que o direito digital precisa ser bem compreendido. No momento em que o magistrado compreender, se não por capacidade própria, ao menos por consulta de especialistas que podem auxiliar o juízo nesse sentido, se não compreender corretamente a extensão da ferramenta eletrônica, o direito poderá ser mal aplicado. Esse caso do restaurante foi um caso clássico, em que o magistrado se fiou por uma vertente da manifestação tecnológica e deixou de observar as diversas outras vertentes de propagação daquela mesma informação. Na pesquisa que eu realizei, eu observei que o detentor do blog também tinha perfis em redes sociais, em outras redes sociais, não apenas uma, em mais redes sociais. Então, aquela informação seguramente atingiu um mercado, atingiu um público-alvo muito maior do que aquele que o magistrado reputou ser o existente para aquele conteúdo. Isso tem problemas, isso traz problemas, e é nesse sentido que o direito digital precisa ser bem trabalhado. Esse tipo de manifestação, decorrente do uso das tecnologias, precisa ser muito bem compreendido. Não adianta o magistrado, o operador do direito, ter uma percepção unilateral, ou mesmo multilateral, mas limitada. Enquanto não houver uma percepção maior sobre todos os elementos que, de alguma forma, interferem no negócio digital, não haverá uma possível aplicação do direito correta e adequada ao caso concreto. Ora, vamos dar o exemplo, já citamos o exemplo do linchamento, na primeira aula, citamos o exemplo dessa rede social, traições virtuais, e um mecanismo de comunicação muito utilizado atualmente, que é o mecanismo de comunicação instantânea, aquela que é feita por programas e aplicações de celular, via internet, onde a propagação de conteúdo é muito celere e muito amplificada. Ora, existe um programa que é muito utilizado, e esse programa pode ter repercussões, pode ter consequências. Há estudos, sendo feitos hoje no Congresso Nacional, que pretendem, de alguma forma, disciplinar esse tipo de tecnologia, disciplinar esse tipo de manifestação humana, decorrente dessa tecnologia específica, com relação ao direito eleitoral. Ora, as últimas eleições, todos nós tivemos uma percepção muito clara, o uso dessas ferramentas de comunicação instantânea e online, permitiu mobilizações interessantes. Os próprios protestos que houve nos últimos dias no Brasil, e mesmo os protestos que houve no passado, recente, a mobilização eletrônica foi fundamental para a mobilização política real. A necessidade de disciplina é premente. Enquanto não houver essa disciplina legislativa específica, haverá espaço para interpretações indevidas. E mesmo essas interpretações, diante da omissão, podem se tornarem indevidas, não somente pela ausência legislativa, a ausência do Instituto Legislativo, do Instituto Legal, mas muitas vezes pela própria limitação da capacidade do conhecimento técnico do operador do direito. É fundamental que haja uma disciplina correta, porém, é mais importante ainda que haja uma compreensão. E esse é o verdadeiro desafio do Poder Judiciário. Como tornar os seus julgadores aptos a compreender a tecnologia? Sendo o direito um ramo do conhecimento humano extremamente conservador, não é diferente o Poder Judiciário. Esse elemento prejudica a aplicação do direito digital. Somente novos estudos, criados e recriados, pensados e idealizados, no âmbito do direito digital, serão capazes de trazer aos demais ramos do direito uma verdadeira noção e uma correta compreensão do uso dessas ferramentas. Os direitos fundamentais do brasileiro, hoje, boa parte deles, se realizam por meio de tecnologia. Essa tecnologia, o uso dessa tecnologia, pode ter consequências. não somente o Estado digital tem que se preocupar, mas a sociedade digital também. Mesmo porque o direito não se subsiste simplesmente pela litigiosidade, subsiste também pela própria adequação dos atos e do comportamento social às regras jurídicas. E essa adequação é tão melhor quanto maior for a capacidade do cidadão, não somente do operador do direito, mas do cidadão comum, de compreender o uso dessas ferramentas. Isso em vários aspectos. Mencionamos há pouco também os perigos que podem surgir do uso de ferramentas digitais para o criança e adolescente sem o devido monitoramento adulto. Ora, há debates no Brasil nesse sentido, debates profundos. E como efetivamente solucionar esse caso? Legislação existente, a legislação existente pode até solucionar de certa maneira, ainda que não a ideal, mas pode solucionar. Então, de que forma difundir? Ora, aí também está um desafio para o direito digital. Não somente a discussão jurídica, mas também uma propagação de ideia, uma instigação de uma nova cultura. Fomentar, alimentar o conhecimento digital é um desafio que o direito digital também deve abraçar. É nesse sentido que o cidadão terá condições de compreender melhor as consequências dos seus atos quando praticados por meio dos direitos, melhor, por meio das tecnologias da informação. Nesse momento, nasce o ideal de justiça digital. Bom, com relação a outros ramos do direito que nós podemos apresentar no âmbito da interdisciplinaridade do direito digital. Direito consumidor, já tratamos com muita ênfase e é sempre bom rememorar. Mencionamos aqui o uso de um instituto de proteção muito interessante, que é o direito do arrependimento, mas não somente esse, diversos outros direitos de proteção ao consumidor são largamente utilizados, até mesmo porque as novas tecnologias primeiro se manifestam no âmbito comercial e econômico, no cenário econômico, para depois serem incorporadas por outras formas de manifestação humana. A tecnologia está sempre a serviço dos negócios, como está a serviço da própria humanidade. Mas, em primeiro lugar, a inovação decorre de inovações tecnológicas a serviço do ambiente comercial. E aí, o direito do consumidor depende dessa também avaliação. Vamos à próxima pergunta? Essa é uma pergunta realmente muito boa. É claro que, no momento em que nós falamos da interdisciplinaridade do direito digital com todos os demais ramos do direito, não temos como fugir a essa intersecção relacionada ao direito constitucional. É no direito constitucional que se encontra a matriz, a gênese da sociedade brasileira. É ali que estão os direitos, deveres e garantias principais para o exercício da cidadania, para a organização da sociedade, para a formatação do Estado brasileiro. No momento em que nós temos a concepção real de que o Estado brasileiro é um Estado digital e de que a sociedade brasileira é uma sociedade digital, nós temos naturalmente que estudar o direito digital sob o contexto do direito constitucional. Claro que há peculiaridades que devem ser observadas, porém, nada impede que a aplicação do direito constitucional seja feita de forma extremamente eficaz, mesmo porque a natureza jurídica de uma nova constitucional é uma natureza extremamente mais afinada com os princípios gerais do direito do que propriamente com a aplicação concreta e específica das normas jurídicas. Essa principiologia que o direito constitucional apresenta, ela é muito importante para o uso do direito digital. Mesmo porque numa sociedade como a nossa, vivemos, nesse exato momento, no que se logrou chamar de era digital ou era da informação, é justamente a informação que vem a ser um dos bens jurídicos de maior valor. E essa informação está plenamente protegida pela Constituição Federal. E não somente a difusão ou a expressão da informação, mas até mesmo as proteções sobre essa comunicação. Direitos fundamentais são absolutamente importantes no sentido de proteger não somente o detentor da informação, como até mesmo o destinatário dessa informação. E essa proteção não teria como ser diferente, tem vez, justamente, tem raiz no seio da norma constitucional. Por isso a pergunta tem muita pertinência. dizer que há um direito constitucional digital é uma afirmação adequada, uma afirmação correta. As formas, as múltiplas formas de manifestação do cidadão hoje em dia estão intrinsecamente relacionadas ao uso dessas ferramentas de comunicação. nós já mencionamos democracia eletrônica, acesso à informação, direito administrativo aplicado ao direito digital, como não pensar no direito constitucional, como não idealizar um conteúdo de intersecção entre o direito constitucional e o direito digital. O próprio marco civil da internet, como vamos ver na aula específica, apresenta os elementos dessa principiologia. O acesso à informação, privacidade, proteção de dados pessoais, direitos e deveres, cartilho de comportamento, monitoramento, hipóteses de exceção, tudo é protegido pelo direito constitucional. constitucional. Nós vamos ver na aula de marco civil da internet a importância das normas constitucionais da principiologia apresentada pela Constituição Federal com relação ao uso da internet no Brasil. Falar em direito constitucional digital é uma proposta, além de sedutora, extremamente pertinente. Existe, sim, um direito constitucional digital e esse direito haverá de ser estudado segundo a ótica das tecnologias de comunicação e de informação. Não há dúvida quanto a isso. O que se pode haver naturalmente é, além dessa concepção do direito constitucional, uma também interdisciplinaridade com relação aos direitos, aos demais ambos direitos que decorrem da Constituição. É por isso que se falar em direito digital é falar-se também em um direito multidisciplinar. Há necessidade de estudos específicos e cada relação abrangida por cada ramo do direito deve ser estudada segundo um contexto baseado na finalidade e no uso efetivo dessa tecnologia. Uma vez feito isso, o direito terá condições de ser aplicado com maestria. Não havendo isso, corre-se o risco de aplicações do direito à realidade social de forma injusta, indevida e muitas vezes até mesmo imoral. Não há dúvida, o direito constitucional, o direito digital tem fundamento e intersecção total com o direito constitucional. O que se deve, no entanto, é discutir quais princípios do direito constitucional tem realmente uma escala de relevância maior para o âmbito do direito digital. E nesse sentido, não há dúvida de que esses princípios estão relacionados com as capacidades humanas de se comunicarem entre si. Mas não apenas isso. Mencionamos também o uso de tecnologias para o exercício da cidadania, da democracia, que chamamos e que se chama de democracia eletrônica. Ora, ainda que seja uma matéria muito relacionada à ciência política, o direito constitucional também tem a sua parcela de intervenção no estudo dessas relações. Tendo isso em mente, poderá o aplicador do direito, o operador do direito, efetivamente promover uma correta interpretação jurídica do fato social. Não havendo esse elemento de compreensão, não havendo essa contextualização, não havendo até mesmo o conhecimento necessário para se observar e se analisar o uso e a extensão ou finalidade daquela ferramenta tecnológica, o direito poderá sofrer suas incapacidades. Nesse sentido, o direito tem toda a condição de ser corretamente aplicado, se assim o fizer o operador do direito, tendo em vista a sua correta compreensão da ferramenta de tecnologia da informação. Talvez esse seja o elemento mais importante do estudo do direito digital. Enquanto não houver essa compreensão, seja ela decorrente de uma familiaridade ou seja ela decorrente dos estudos acadêmicos e científicos, enfim, não havendo essa compreensão, o direito digital tende a não ser corretamente aplicado. E aí virão decisões judiciais judiciais que não vão apresentar a solução adequada ao caso concreto. O risco é esse. Por isso, repito, haver ou não a existência de um direito constitucional digital dependerá essencialmente do uso das ferramentas tecnológicas para o exercício dos direitos e para a prática dos deveres elencados na Constituição Federal. E não somente esses elementos, mas também os elementos normativos estruturantes do Estado. É bem verdade que a nossa Constituição não previu por uma questão cronológica e temporal, não previu o uso de ferramentas de tecnologia como internet e outras ferramentas e nem deve, nem é esse o seu papel. Porém, na medida em que os direitos são exercidos através dessas tecnologias, os princípios têm que ter a capacidade de serem aplicados. E de fato são. E de fato são sem nenhum problema. Porém, mais uma vez, não havendo uma interpretação adequada da ferramenta, não se pode chegar a uma interpretação adequada do direito. Discutir na atriz jurídica de certos dispositivos, de certos recursos digitais, é fundamental para se compreender o alcance desses recursos e o que efetivamente interessa ao direito em função desse alcance. Se não houver essa compreensão, o direito digital não terá condições de ser corretamente aplicado. É claro que estudar o direito constitucional sob esse viés jurídico, digital, dependerá ainda de diversos debates. mesmo porque as ferramentas que hoje existem podem mudar sua finalidade no dia de amanhã. Inovações tecnológicas podem surgir. É possível que haja elementos jurídicos que hoje seriam aplicados e aplicáveis ao grau de tecnologia contemporânea, mas que no futuro não muito distante podem não ser mais aplicados por uma razão simples. A tecnologia se tornou-se obsoleta. um exemplo clássico dessa situação que ainda hoje existe e insiste em sobreviver, mas que com o passar do tempo mais alguns anos possivelmente não haverá mais razões para sua existência, é a lei que disciplina a prática de atos processuais por meio de facsímile, o famoso facs. Hoje o facs é um instrumento, um equipamento que está caindo em desuso em pouco tempo essa ferramenta de tecnologia da informação não será mais utilizada por praticamente ninguém. Nesse ponto, a lei, quando disciplina o facsímile especificamente, perderá sua razão de ser. Felizmente, a norma trata de outras ferramentas de forma genérica que permitam a comunicação e a transmissão das informações. Mas se assim não fosse, seria uma lei obsoleta em curtíssimo prazo. Isso é interessante de se observar, porque a evolução tecnológica é tão rápida que a própria capacidade do Estado de legislar sobre aquilo pode ser demasiadamente morosa, demasiadamente atrasada, ao ponto de o cidadão perder o interesse pela própria inutilidade da norma quando ela vier a ser praticada e essa tecnologia ser substituída. Nesse sentido, o direito constitucional digital deve sempre prover os elementos necessários para a aplicação do direito. Porém, não se recomenda que a própria Constituição traga de forma positivada o elemento tecnológico para dentro do seu corpo, para dentro de sua estrutura normativa. Essa, inclusive, é uma das críticas que se fizeram às propostas de emenda à Constituição que tramitam no Congresso que pretendem trazer a internet como um dos direitos constitucionais. Parece interessante? Parece que se trata de uma proposta relevante? Com toda certeza. Porém, para o estudo do direito constitucional será relevante incorporar uma tecnologia ao texto da Constituição? Ora, sendo a nossa Constituição uma norma rígida, ou seja, que tem uma tendência a se perenizar com modificações esporádicas, ou não tão esporádicas no caso brasileiro, mas com modificações eventuais ao longo do tempo, seria interessante trazer para o seu texto um instrumento de tecnologia? Ora, internet é uma tecnologia recente. Podemos dizer que a partir de 92, 93 é que se começou a discutir o uso da internet no Brasil. Ora, claro, temos um intervalo razoável de tempo, mas o que são 10, 15 anos no contexto da evolução da humanidade, da história da humanidade? Será que daqui a 10 anos a internet terá ainda utilidade? Já existem alguns articulistas não jurídicos, mas articulistas que tratam especificamente de informações da tecnologia, do mundo tecnológico, que já alardeiam. A internet tenderá a ser modificada. Pode ser que evolua, mas pode ser que a internet seja substituída por outra tecnologia de comunicação, por outra tecnologia de informação. Se isso ocorrer, como ficará o texto constitucional? Mais uma vez, teremos de usar de mecanismos que não apresentam um elemento de previsibilidade forte o suficiente para o cidadão, como as interpretações constitucionais. Essas interpretações terão de ser feitas em função dessa norma positivada que se perdeu no tempo. O que será que surgirá de forma a suceder na internet? Não é possível prever. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos um e-mail, as correspondências eletrônicas, como um dos instrumentos de comunicação mais revolucionários. Hoje, existem estudos que revelam que os mais jovens, crianças e adolescentes que têm acesso à tecnologia, já não utilizam o e-mail. Já abandonaram ou sequer tiveram acesso a esse tipo de ferramenta. O que será do e-mail daqui a 10 anos? Assim como a tecnologia evolui a uma velocidade impressionante, as normas jurídicas não conseguem acompanhar. O risco de se positivar tecnologia em regras jurídicas é esse, é gerar um descompasso que hoje está com a tecnologia à frente, o direito atrás. Amanhã, poderemos ter uma nova tecnologia ainda mais à frente com o novo direito que já foi defasado. não se recomenda, críticas surgem com grande força contra essas propostas, mas elas têm seu fundamento, têm sua razão de ser e têm seu valor. O que importa, talvez, analisar dessas propostas é que a internet é, sim, um instrumento de grande importância para a sociedade moderna, a sociedade digital. Através dela, muito se fala, muito se observa, muito se realiza. e a sociedade evolui à medida em que as tecnologias evoluem. Vamos para a próxima pergunta? Quais as principais influências no direito digital? Direitos humanos e fundamentais, direito trabalhista, direito do consumidor, direito eleitoral ou direito penal? Essa pergunta, na verdade, ela já apresenta os elementos até mesmo para uma resposta precisa. Os principais elementos que influenciam o direito digital estão realmente presentes nesses direitos, nessas menções que foram feitas. Os direitos humanos e direitos fundamentais são, digamos, a força motriz do direito digital. Na medida em que nós estamos discutindo tecnologias de comunicação, tecnologia da informação e que esses elementos de tecnologia influenciam diretamente o exercício da cidadania, o próprio viver do cidadão, evidentemente que os direitos fundamentais prescritos na Constituição Federal têm força importantíssima para o desempenho da sociedade e do próprio estudo do direito. Não há outra solução que não observar o que prescreve a Constituição para se efetivamente ter uma aplicação correta do direito digital. Nesse sentido, diversos elementos presentes, principalmente nos artigos 5º e 6º da Constituição, podem ser trazidos para a discussão e para o âmbito do estudo do direito digital. Evidentemente que há aqueles elementos que pela habitualidade do uso da ferramenta se tornam mais evidentes, mas isso não quer dizer que sejam direitos de maior ou menor valor, muito pelo contrário. Existe uma horizontalidade dos direitos constitucionais no que diz respeito ao estudo do direito digital. Nesse sentido, é claro que podemos destacar aqueles mais frequentes, aqueles mais frequentemente invocados, um caso típico do princípio da dignidade da pessoa humana. Outro elemento, outro princípio também relevante para o estudo do direito digital é o princípio da intimidade, o princípio da inviolabilidade das comunicações privadas. O princípio que protege justamente o elemento principal da tecnologia da informação, que é a troca de conteúdo, a troca de informação, a troca de dados. Nesse sentido, é óbvio que os direitos fundamentais e os direitos humanos de um modo geral têm prevalência no que diz respeito à frequência, mas não que diz respeito ao valor desses elementos para o estudo do direito digital. No âmbito trabalhista, assim como no âmbito penal, no estudo do direito eleitoral e demais ramos do direito, o direito digital também tem a sua influência, tem a sua fonte de inspiração. Como foi dito em todas as aulas anteriores e no início desta aula, o direito digital não se sustenta por si, ou melhor, não apresenta um elemento de autonomia plena. ele prevê e requer essa interdisciplinaridade com os demais ramos do direito. Nessa direção, o direito constitucional que prescreve os elementos para o direito trabalhista, para os elementos para o direito eleitoral e demais ramos do direito estarão presentes também no estudo do direito digital. É assim que funciona quando nós analisamos as relações entre empregado e empregador, é assim que funciona quando nós observamos a tipificação ou não penal da conduta humana. É nessa mesma direção que caminha o estudo do direito eleitoral. Na medida em que são estabelecidas regras para o processo eleitoral que prevêem direto ou indiretamente o uso dessas tecnologias de informação ou tecnologias digitais, o direito digital nasce com toda a sua força. Não é diferente com outros âmbitos do direito, o direito do consumidor, o direito civil de um modo geral. Não é diferente com o direito administrativo, onde o Estado digital se faz presente e em função disso os princípios que norteiam a administração pública devem também serem aplicados ao uso e aos estudos do ramo do direito digital. Todos esses elementos convergem entre si quando nós temos que analisar a eficácia e as consequências e os elementos que nos trazem as informações para o estudo do direito digital. Esses elementos se comunicam se reúnem de forma a apresentar a solução adequada. E com mais força ainda isso ocorre no momento em que o legislador não é capaz de produzir as normas que tratam da disciplina social. Nesse momento, o direito interdisciplinar digital tem uma força sobremaneira. É por aí que se busca a interpretação, que se buscam as fontes, que se buscam as inspirações nos demais ramos para a aplicabilidade do direito digital. É nesse sentido que nós temos que focar os estudos desse ramo do direito. Não podemos isolá-lo completamente, muito pelo contrário, devemos sempre aplicá-lo, estudá-lo, incorporar os seus elementos sem deixar de ter em mente o estudo dos demais ramos do direito. Somente assim o direito digital terá aplicabilidade plena. Evidentemente que já estão surgindo normas específicas que trarão um grau maior de autonomia para esse estudo, para esse ramo da ciência jurídica. Esses elementos deverão ser pensados e repensados à medida que forem sendo cada vez mais aplicados. Temos como referência maior o marco civil da internet, que é objeto da próxima aula. O marco civil da internet apresenta os princípios gerais que já estão presentes, por sinal, nos demais ramos do direito, especificamente no ramo do direito constitucional, mas traz também elementos de princípios específicos. Esses princípios têm que ser observados segundo esse contexto muito peculiar, que é o contexto da tecnologia da informação. É aí que nasce realmente um estudo adequado e eficaz do direito no sentido da aplicação desse ramo tão específico e tão novo para os estudiosos do meio acadêmico-jurídico. é aí que nós temos oportunidade de inovar. Não somente a tecnologia apresenta as inovações de que a sociedade necessita, mas também os operadores do direito têm a grande oportunidade de pavimentar essa estrada, de apresentar os caminhos para que a própria sociedade possa compreender as consequências de suas ações e os limites de suas condutas. Não somente na solução de litígios, mas evidentemente no planejamento das ações. É assim que funciona, é assim que deve ser feito. Nesse sentido, vamos nos esforçar em dedicar ao direito digital a atenção que ele merece e o respeito que essa disciplina deverá apresentar para os meios acadêmicos, tanto hoje como no futuro próximo. Com a regulamentação do marco civil da internet, eu tenho certeza de que o direito digital haverá de ser uma disciplina realmente incorporada ao cotidiano brasileiro, especialmente nas academias e nos tribunais da nação. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos, até a próxima aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br e-mail.com Obrigado.